Aventura Notuana Com o Bodo Catarina A pena vai começar Aventura, aventura, maneira aventura noturna Ela é o que? Bandida louca Chapa quente, frequentando as melhores baladas Em Copacabana, Vitória, BH, São Paulo, Baixada E São Vicente Ela favora na Baixada Santista De vestido da Edrash Sandália da Morena Rosa Botando o ferro com as amigas na pista Ela é boa na moto Ela é boa na cama É, o lancinho já era Não se apegue nem diga que a ama Porque ela gruda umas motos Ela pega uns carros, ela faz o seu corre Ela é inteligente, ela é chapa quente Ela estoura os cofres O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura Caralho! Alô mulher Olha, não durma Aventura noturna Essa é pra todas as mina bandida É o papo do Godo Catarina Aventura noturna Vai começar Vai começar Aventura Aventura Maneira Aventura noturna Ela é o que? Bandida louca Chapa quente Frequentando as melhores baladas Em Copacabana Vitória BH São Paulo Baixada E São Vicente Ela favora Na Baixada Santista De vestido da Ed Raiz Sandália da Morena Rosa Botando o que? Roupa as amigas na pista Ela é boa na moto Ela é boa na cama É, o lancinho já era Não se apegue nem diga que a ama Porque ela gruda umas motos Ela pega os carros Ela faz o seu corre Ela é inteligente Ela é chapa quente Ela estoura os cofres O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura Caralho! Alô mulher Olha Não durma Aventura noturna Essa É pra toda espina bandida É o papo do modo Catarina Aventura noturna 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 Obrigado.